Olá pessoal, aqui é o Gustavo Vierini. Bom, chegamos ao final da Copa do Mundo de 2018, né? Essa tão aguardada Copa, onde tivemos muitas surpresas, né? E pra você que não sabe, eu fiz a predição da Copa do Mundo. Exatamente, eu fiz a minha predição registrada em cartório, assim como fiz nos anos 2006 e 2014 também. Exatamente, eu fiz essas predições dizendo quem ia ganhar na época, coloquei também o placar do jogo, quem venceria e como seria essa vitória, né? Esse ano não foi diferente, aliás, foi um pouquinho diferente, né? Eu coloquei, além da seleção vencedora e a seleção que ficaria em segundo lugar, eu coloquei o placar do jogo, mas coloquei também algumas outras informações que vieram a se concretizar, né? Eu cheguei a dar algumas entrevistas e nas entrevistas eu cheguei a falar de algumas coisas, né? Mas essa predição ela ficou lacrada o tempo inteiro numa caixa à vista. E na verdade eu registrei aqui, como vocês depois podem ver, eu vou até mostrar aqui, no dia 8, né? Essa carta ela foi escrita no dia 5 e foi registrada no dia 8 de junho. Ou seja, sempre antes da Copa do Mundo começar, né? E mais uma vez eu tive a felicidade de concretizar, ou seja, que essa predição se concretizasse, né? De forma correta. E aqui eu até acrescentei à Alemanha, que perderia, sairia mais cedo da Copa. E um fato engraçado, que eu coloquei que o Mick Jagger seria... O nome do Mick Jagger apareceria como Pé Frio novamente, né? E saiu na capa do jornal essa semana passada e foi uma surpresa. Bom, mas com isso eu quero dizer um pouquinho só sobre esse fenômeno das predições que eu faço. Na verdade, é uma predição, ela é baseada em alguns estudos e técnicas secretas, né? Ou seja, ela não é nenhum tipo de predição que eu possa fazer, por exemplo, para jogos de azar, jogos de mega-sena, etc. Mas sempre quando envolve pessoas, né? Quando envolve seres humanos, eu consigo fazer com que essas predições aconteçam. Então, fizemos já essa terceira Copa, que eu registro em cartório e o resultado é bem positivo aqui. Então, eu vou deixar aberto para você que quer acompanhar um pouquinho mais o nosso trabalho, também entrar nas nossas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, né? É só colocar arroba Vierine, Vierine com I. Você que não conhece o nosso trabalho ainda e você que já conhece, já acompanha o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo para que as pessoas vejam que mais uma vez chegamos ao resultado positivo das nossas predições. Estará também disponível no nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Então, você pode compartilhar esse vídeo ao máximo que você puder, que você quiser. Compartilhe com seus amigos, compartilhe muito, para que essa notícia, as pessoas possam ver que realmente se concretizou. E se você tem uma pergunta para mim, ou qualquer tipo de pergunta, faça aí embaixo também, aqui nos comentários, que a gente vai responder cada um de vocês. Obrigado mais uma vez. Sou Gustavo Vierine e até a próxima.